Direitos do Consumidor, com Fabrício Oliveira. Fabrício Oliveira, bom dia. Bom dia, Osmar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Menina, da TV Mocinha. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Pois é, então vamos aos questionamentos, às perguntas recebidas na semana dos nossos ouvintes. O Adriano, o Adriano diz o seguinte, ele comprou uma TV, Fabrício. Pagou no cartão, né? E está atrasado no pagamento da fatura do cartão. Diz que fazendo as contas, ele vai pagar o dobro do preço da TV agora. Isso pode? É abusivo? Olha, infelizmente, infelizmente, a dívida do cartão de crédito, a dívida do cheque especial, é uma dívida que compensa, né? Compensa você fazer um outro empréstimo em outra modalidade para que você possa pagar. Para você ter uma ideia, Osmar, a dívida do cheque especial vai mais de 215% ao ano. Que coisa de loucura. A do cartão de crédito passou de 300%. Então, uma dívida de 2 mil reais, se você deixar um ano para pagar no cartão de crédito, você pode pagar até 8 mil reais. Então, evite dívidas no cartão de crédito. Se você vai fazer aquele pagamento mínimo, saia isso, é uma furada, né? O cartão de crédito é aquele dinheiro de plástico, aquele dinheiro fácil em que você faz compra. E, de repente, quando chega a fatura, se você não pagar ela na totalidade, juros sobre juros e quando você vai ver, você está pagando o dobro, muitas vezes até o triplo da sua dívida. Se você quiser, depois eu vou deixar aqui o meu telefone. Você mostra a fatura para mim que eu dou uma olhada e se realmente tiver algum juros abusivos, a gente consegue aí te ajudar para que você não precise pagar. Essa senhora, ela comprou um vestido, diz que faz 3 meses e até agora não recebeu. Ela foi ao Procon e diz que eles precisam de mais informações da empresa. Mas o site, sempre o site, não é Fabrício? Não está fornecendo estas informações. E agora? É aquilo que nós dissemos aqui até na sexta passada sobre alguns sites que é feito compra pela internet. Tem que ter maior cuidado. Primeiro, procure ver a procedência do site. Se o site tem informações complementares onde você possa entrar em contato com a empresa. Agora o Procon, o que ele disse? Ele não consegue notificar a empresa a entregar a mercadoria porque não tem informação nenhuma. Inclusive, tem alguns sites aí que já estão com a mancha suja, como se diz assim, no direito do consumidor, realmente por situações como essa. Procure ver a procedência do site, veja se o seu computador tem o antivírus atualizado, tem muita gente fazendo isso, entrando, Osmar, nas suas senhas, pegando as senhas e até movimentando contas através de compra na internet em sites realmente perigosos. Então, infelizmente, em uma situação como essa, você vai ter que tentar localizar o site que você comprou, telefone, e-mail, para que o Procon possa notificar e você possa receber a sua mercadoria. Ou, infelizmente, você vai acabar perdendo isso. Certo, esse ouvinte, ele pediu o cancelamento, vamos registrar, ele até ouviu aqui no Bote a Boca, no Trombone, ele ouviu um caso e ele pediu o cancelamento da TV por assinatura e disseram que existia a fidelidade. O Fabrício disse que a fidelidade somente poderia durar 12 meses. Ele conseguiu cancelar, mas agora estão ligando todo dia para ele voltar. E ele está com medo do que aconteceu mesmo com o vizinho, né? E o pessoal, de repente, começar a cobrar de novo. Isso é possível? Olha, é impressionante esse negócio de TV por assinatura e também por telefonia, pacote de telefonia. Quando eles querem te vender algo, eles te ligam, te ligam, quando você precisa resolver algum problema, é um parto. Eu cancelei agora essa semana a TV, tem a TV Sky, cancelei porque estava com problema no fornecimento das imagens. Cancelei. E aí agora, todos os dias, também recebo a ligação para voltar. No teu caso, como você está dizendo aí, você disse que não quer, não quer. Se porventura você receber essa fatura, você vai imediatamente ao PROCON, colocando ali o protocolo, a data do teu cancelamento. Isso é importante, guardar esses números, guardar essas informações. E se porventura for cobrada essa fatura em teu nome, ou for colocado o seu nome no serviço de proteção ao crédito, você tem direito a uma indenização por danos morais, por colocar indevidamente o seu nome no serviço de proteção ao crédito. Então, fique atento aos protocolos e monitore. Se porventura vir, vai ao PROCON, informe ao PROCON sobre esta fatura. O André, bom dia, André. O André diz o seguinte, aquele negócio da garantia, ele comprou a TV e quando vi na nota fiscal, em casa, estava lá a cobrança de uma garantia. Isso pode? Não é um direito que eu já tenho, mas deve ser aquela garantia estendida, né? É, o que ele fala aí, Osmar, é garantia estendida. Garantia estendida é quando você paga um valor a mais para você aumentar o tempo da garantia. Mas isto deve ser um serviço que o consumidor, ele deve ter ou não a opção de escolher ou rejeitar. Então, neste caso, pelo que eu estou vendo, você pagou algo e você não foi informado disso, você pode, volte lá na loja, peça o ressarcimento dessa garantia estendida, se você assim não quiser, lógico, né? Que a loja é obrigada a te ressarcir, porque isso se chama aquela venda casada. Você não pode, você não pode, você não é obrigado a aceitar, se obviamente você não sentir que é necessário essa garantia estendida. Mas o que estão te cobrando aí, deve ser a garantia estendida, tá? Certo. Recebi um cartão de crédito, bom dia ao Antônio. O Antônio disse, recebi um cartão de crédito e não pedi. Não solicitei nada. Isso também acontece, né? Aconteceu comigo também uma situação como essa. Recebi um cartão de crédito de uma loja lá de São Paulo. De repente, quando eu fui ver, o meu nome estava no serviço de proteção, crédito, por compras de materiais de construção em São Paulo. O que acontece? Eles mandam o cartão de crédito, tem muita gente que fralda isso, manda o cartão de crédito. E eu não fiz liberação de bloqueio, não telefonei, aliás, telefonei pedindo, dizendo que não queria, mas não desbloquei o cartão. Mesmo assim, foi lá e aconteceu todo esse problema. Eu também entrei com uma ação de danos morais depois, uma situação como essa, ganhei a ação, recebi lá uns 3.500 reais, mais ou menos isso, que recebi na época, por esse tipo de situação. Agora, se você recebeu, não use esse cartão. Telefone lá, existe o 0800, o telefone. Anote o protocolo e diga que você não quer o cartão e não desbloqueie esse cartão de maneira alguma. Diga que você não quer, anote essas informações e se persistir alguma situação, vá ao PROCON, que o PROCON tem que notificar a operadora de crédito, que com certeza, ainda que você não faça a compra, mas pode vir aquelas taxas de anuidade, por você ter o cartão, de repente sua conta aberta, numa situação como essa. Mas você guarde o protocolo, pedindo o cancelamento ou dizendo que você não quer, não desbloqueie esse cartão e vá ao PROCON imediatamente para que essa empresa seja notificada. Tá certo. Fabrício, deixe o número do seu celular, você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, liga, fale com o Fabrício, deixe a sua pergunta, pode ligar também aqui no 21036000 e sexta-feira estaremos novamente aqui. Sexta-feira estaremos novamente aqui, vou deixar aqui o telefone, o meu celular, o meu celular, você pode ligar, mandar o WhatsApp, a gente tem respondido muita pergunta, depois que a gente sai daqui do programa, é o 4799674533, 99674533. Osmar, a gente não somente tem respondido as perguntas, mas também tem ajudado na solução de alguns casos aí que realmente precisa da atenção e precisa que o direito do consumidor seja respeitado. Tá certo. Obrigado, Fabrício.